Fala Guerreiro, aqui é a professora Cintia Vérez e eu vim te trazer as últimas notícias sobre o concurso de guarda municipal do município de Cariacica no Espírito Santo. Vem aqui comigo acompanhar essas novidades. Mas antes, Guerreiro, se você ainda não segue o professor Hugo Dias no Instagram, segue agora, porque por meio do Instagram você fica sabendo das últimas notícias aí praticamente na hora que elas são divulgadas sobre o seu concurso público, tem questões para você treinar, acompanha a vida aí do sargento mais querido do Brasil. Fica sabendo também quando serão postados os vídeos aqui no nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sino de notificação. Fica sabendo também sobre as nossas lives. Dá uma olhadinha aqui a propósito nesse comentário que está fixado para você. Temos a nossa loja online, é www.ugodiascursos.com.br onde você encontra a nossa plataforma 100% intuitiva e pensada na sua aprovação. Guarda Municipal de Cariacica no Espírito Santo. A gente já tem edital na praça e com provas em novembro. A data para inscrição, Guerreiro, vai no dia 25 de agosto até o dia 18 de outubro. A data da prova vai ser no dia 26 de novembro e dá para você se preparar bastante aí. Em relação às vagas, serão 35 vagas, mas o cadastro de reserva, se Deus quiser, uma delas será sua. De acordo com o edital, as inscrições só podem ser feitas no site da Banca Organizadora, que é o Instituto Acess, tá? As inscrições estão abertas, foram abertas a partir do dia 25 de agosto. A banca é o Instituto Acess. O requisito a nível médio são 35 vagas previstas, mais o cadastro de reserva, remuneração excelente de R$4.360,00 inicial, tá? Idade mínima de 18 anos, idade máxima de 35 anos e a prova será no dia 26 de outubro. Em relação à remuneração, Guerreiro, R$4.360,00, muito acima do que se paga na iniciativa privada. Dá para você realmente aí dar um start, um restart na sua vida, né? Recomeçar. Dá para você começar também a realizar sonhos e fazer planejamentos. Isso aí a gente está falando só do salário inicial que você recebeu inicialmente. Não estamos falando nem de horas extras e gratificações aumentando ainda esse valor por 40 horas semanais. Fazendo o Guardião Municipal de Caracica, de Cariacica, desculpe, você vai ter mais qualidade de vida, ascensão profissional, condições especiais de aposentadoria, possibilidade de progressão por anos de trabalho e a garantia da tão sonhada estabilidade. Vamos ver comigo agora as etapas que o concurso vai ter. Vai ter a prova objetiva, a investigação social, prova de aptidão física, avaliação psicológica e o curso de formação. Nós temos aprovados com selo HD pelo Brasil inteiro. Aqui são só alguns exemplos como Guarda Salones da Mata, PM Alagoas, Bahia, Sergipe, o nosso curso 100% online de guarda. Com esse curso você fica preparado para a Guarda Municipal de qualquer lugar do Brasil. Ele é 100% atualizado também com aulas, videoaulas completíssimas, material de apoio de aluno, um dos melhores do Brasil. Mais de 200 questões simuladas, mini simuladas, material de apoio, como eu falei para vocês, um dos melhores do Brasil. Sua preocupação, guerreiro, vai ser somente sentar e estudar, porque isso a gente não pode fazer por você, porque até cronograma de estudo a gente vai te mandar. Então garante agora, clica aqui nesse link que está nos comentários e faz esse investimento para o seu futuro. Se você assistiu, gostou, compra, realmente é o passaporte aí para a sua felicidade e a sua estabilidade financeira. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.